Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta, capítulo a capítulo, a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, basta você acessar o link t.me barra clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Tiago, tudo bem e você? Tudo na paz. Hoje a gente está na 161, né? Isso, 161 a 181. Está andando, está andando bonito. Eu tive que voltar um pouquinho porque a história estava tão legal e eu falei, ah, não estou entendendo muita coisa aqui. É, não, tem que voltar pelo menos na 159 ali para a metade dela, né? É, mas foi bem legal. Na real, a gente tinha parado aonde? Nós tínhamos parado na parte em que eles tinham acabado aquela grande batalha. O Diadorim tinha sumido porque estava ferido e aí o Riobaldo estava meio assim, cismado com a situação e não conseguia dormir. Aí esse joe bestiguento começou a puxar papo com ele, ele ficou meio assim, mas a gente viu que foi uma coisa até bem inocente, né? Ele só queria conversar mesmo, né? Ele até conta um caos aí de uma senhorinha, né? Que ficou viúva e queria se confessar de dois em dois dias. E o padre, que também não era lá essas coisas, ficava meio chateado quando ela chegava para se confessar. Por que o padre não era lá essas coisas? Não, pelo amor de Deus, gente, se ele é celibatário e ele tem uma esposa e três filhos... Mas no texto lá fala de gerar três filhos com uma mulher sem plória e sacudida, governava a casa e cozinhava para ele. Também acudia pelo nome de Maria, dita por aceita ao cunha a Maria do padre. Mas não vá moldar o senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos, antigamente essas coisas podiam. Todo mundo achava trivial. Só o espírito da época. Se os católicos consideram Pedro o primeiro papa e Cristo curou a sogra de Pedro, então... É verdade. Beleza. A gente está falando sem nenhuma informação nem nada, hein? Porque provavelmente se o celibatário entrou em algum concílio lá pra frente na história, o celibato. É, gente. Somos muito leigos nesse assunto, tá? Nos perdoem. Por favor, não fiquem chateados com a gente, porque a gente está falando sem causa aqui. Verdade. Mas vamos então à história. Olha, eu acho muito legal essas narrativas que o Riobaldo, ele coloca. Que não necessariamente ele viveu, né? Passou com ele. Mas ele ouviu falar. E vamos combinar, que senhora memória esse cara tem, né? É, porque a gente lê dois capítulos já perde todos os detalhes do passado. Mas e a vida dele também, né? As coisas foram acontecendo devagarzinho. A gente lembra das coisas, Carol. Mas os diálogos nas suas perfeições e no canto dos pássaros e em que horas aconteceu. Eu sei que tem algumas memórias que ficam extremamente marcadas na nossa vida, que a gente lembra detalhes, né? Mas tirando o livro O Peregrino, que eu brinco que o John Bunyan tinha uma senhora de uma memória, porque foi um sonho e ele escreveu um livro, esse Riobaldo aqui tá de Paraléns, viu? Tem um trechinho que o Riobaldo, ele vai perguntar, eu acho que é pro próprio Joe Ibexiguento lá. Ele quer perguntar sobre o Diadorim, né? Mas ele fica meio com receio, porque... Isso. Eu não sei, ele tem meio que vergonha da proximidade deles. Eu não entendo muito bem isso, mas talvez pegasse Malta e dois jagunços muito próximos, ou as pessoas iam tirar sal, eu não sei qual é o medo dele. Mas ele tem uma certa preocupação nesse ponto e aí ele pergunta sobre o Garanço. Tinha perguntado pelo Garanço só pra perguntar por Diadorim, digo, o Reinaldo. Mas outra coragem eu não tive, aí ele nem pergunta sobre o Diadorim. Esse capítulo ele tem muita discussão sobre a questão de Deus, né? Se Deus realmente fica perto dos jagunços, porque, enfim, ele sabe que os jagunços não têm a melhor das éticas. E ele fala que não, não fica. Como é que pode ser? A gente é jagunço, a gente mata a gente. E aí o outro responde pra ele, uai, nós vive. E aí, é verdade. É. Sabe o que eu acho interessante? Esse sentimento cristão, quando eu digo cristão, porque eles acreditam em Deus, em Cristo, enfim, no sentido de que existiram e... Né? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? E não a religião, mas a religiosidade que eles têm, né? Então, eles temem o capeta, né? Tanto que eles, até quando fala a primeira vez lá do Hermógenes, fala que ele fez um pacto e por isso que ele é um homem muito mal e que é difícil de matar. Então, e você vê, durante toda a narrativa, que o Riobaldo, ele tem essa preocupação, né? Então, não é a primeira vez que a gente fala que vê Deus, né? Nos questionamentos dele. Mas não só ele, né? É. É interessante que, pra todos eles, a realidade espiritual é, de fato, uma realidade, né? Coisa que, nos dias atuais, hoje, quem não é cristão ou ligado a alguma religião, a tendência é que a pessoa acredite que não existe nada espiritual. A gente só existe aquilo que a gente enxerga. Os tempos eram outros também, aqui é 1900 e baixo, né? Mas, mesmo assim, eu acredito que o sudeste do nosso país ficou meio descrente. Mas você vai lá pra cima, norte, nordeste, centro-oeste, essa região que passa a história, eu, pelo menos na minha família, ainda existe muita religiosidade. Pro bem e pro mal, né? Sim. Então, na cidade dos meus pais, lá em Santa Cruz, tem a maior estátua, a estátua de Santa Rita, se eu não me engano, ela é maior que o Cristo Redentor, a estátua. Então, o povo lá é muito religioso. Então, você vê que isso ainda é muito forte em muitos locais, né? Sim. É, depende muito da época, das culturas, do local. Eu acho que quanto mais industrializado, mais econômico, mais focado na vida aqui, terrena, mais o homem, infelizmente, tem a tendência de escantear a deusa ali. Se perde. Outra coisa que eu achei interessante do Riobaldo, essa necessidade que ele tem do claro e do escuro ser bem separados. Aham, eu também percebi isso. Ele não sabe lidar com zona cinza e, assim, eu acho que eu também não sei muito lidar com isso. Até no falar, muitas vezes, é sim ou não. Eu já tive problemas, por exemplo, com um contexto de trabalho, um colega meu fez uma coisa errada, e aí a gente estava indo atrás e tudo, e o nosso chefe descobriu que tinha dado a decisão errada, a interpretação errada dele de uma coisa, tinha levado a coisas que deu errado no trabalho. E aí a gente estava tentando entender o que tinha acontecido, e aí chegou e falou, olha, fulano fez isso errado, foi isso. E aí o meu chefe me chamou a atenção. Ele falou, não, ele não fez errado. Ele se equivocou. Eu falei, não, mas eu entendo que você está tentando. Eu não estou dizendo que ele fez errado de propósito. Estou falando que está errado. Então, isso, assim, é um exemplo bobo. Muitas vezes, na fala, no trato com as pessoas, não é cinza, é preto e branco. É assim ou é assado. E graças a Deus pela Renata na minha vida, porque ela fala, não fala assim, Tiago. Você ofende a pessoa. Eu falei, mas eu não estou falando da pessoa, estou falando da coisa que está acontecendo, da situação. Não estou colocando em xeque a índole de ninguém aqui. Mas as pessoas tendem a se ofender. E eu não sei, eu não tenho cinza. É preto, está certo, está errado, é verdade, é mentira. O Riobaldo, ele fala assim, eu careço de que o bom seja bom e o ruim. Aliás, é legal porque não é o ruim, né? E o ruim, ruim. Legal aqui porque tem o acento no U e a próxima tem o acento no I. O acento no I. Quando a palavra mesmo não tem nenhum nem outro. É. Então, vou de novo. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito. E a alegria longe da tristeza. Quero os todos pastos demarcados. Como é que eu posso com esse mundo? É isso aí, o Riobaldo. Eu falo isso aí mesmo. Como é que eu posso com esse mundo? Ai, ai. E assim, achei engraçado que eles estão conversando, né? O Bixiguento e ele. E aí, de repente, eles ouvem um pessoal se aproximando, né? Que era uma outra galera do bando deles, né? Se eu não me engano, era o Titão Passos, não era? Não lembro agora se era o Titão ou se era um outro. E aí, eu sei que... Porque o Hermógenes tinha dividido eles em vários grupos, né? Ele tá preocupado porque o pessoal começou a voltar pro acampamento, né? Onde eles tinham que se encontrar. O Diadorim não volta. Mas o Riobaldo também está preocupado com o Zé Bebelo. Ele até pergunta, vocês mataram o Zé Bebelo? Com medo que ele chegue, né? Pra se vingar, né? É, mas ele ainda fala que ele gosta do Zé Bebelo. Então, eu acho que ele fica nessa. Eu tenho que matar os homens do Zé Bebelo, mas não necessariamente o Zé Bebelo. Aí, até o rapaz que volta, o Titão Passos, fala... Não, eu tenho certeza que o Zé Bebelo tava lá atacando meus homens. É o PASP, não é o... Não é o Titão Passos, né? É o PASP. O PASP que chega com o Titão Passos, agora vinha trazer notícias dele. Ah, é o grupo dele. Ele tinha formado pra Esparrela com o Titão Passos, agora vinham trazer notícias dele. É, provavelmente ele tava junto, mas ele tá conversando com o PASP. Com o PASP. E aí, ele pergunta do Diadorim. E aí, ele fala, olha, o Diadorim passou por mim num cavalo. E mandou um recado pra você, Riobaldo. Ele falou, ó, eu volto daqui a alguns dias. Vou resolver um negócio. Que foi bem estranho, né? Foi muito estranho. E aí, o Riobaldo fica todo chateado. Poxa, quer dizer que ele desertou sem mim? Eu até entendo o Riobaldo, porque o Riobaldo tinha uns dias antes falado, vamos fugir, Diadorim. É, ele tá tentando desertar, ou tentando se convencer a desertar, há bastante tempo. E o Diadorim é o único confidente dele no contexto aí. E ele ficou tão mal, tão chateado com a situação, que ele foi dormir e tiveram que acordar ele com água, porque achavam que ele tava doente, né? E ele estava mesmo, né? É, ele, mais adiante, ele fica meio amarelo e tudo, né? Ele teve uma febre de estupor, sei lá, uma coisa assim. Aí, ele fica lá contando os dias, né? Tanto que ele fala, dias que marquei foram 11, certo? Que a guerra ia indo. Então, lembra que lá no começo, eles tinham vários grupos separados, que o Hermógenes tinha separado. E cada hora chegava um grupo de pessoas. Aos poucos, eles vão descobrindo que eles estão vencendo as guerras. Mas, no fim do trecho de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, eles estão indo e nada, nada. O Diadorim não se sabe, só sabe que ele foi embora lá. Nem se sabe se ele desertou de verdade, né? Porque ele não falou isso. Isso é conclusão do próprio Riobaldo. E aí, ele tá com muita raiva, mas ele ainda fala. Eu tô com uma raiva falsa. Pela falta que o Diadorim fazia pra ele, né? E aí, é onde ele começa a ficar meio mal. Começa a ter uns pensamentos estranhos, tal. E aí, eu achei interessante que aparece um outro homem, não é? É como se fosse um outro braço direito, esquerdo, sei lá, do Joca Ramiro. Não é o Antenor o nome dele? Ah, não. O Antenor foi aquele cara que tinha achado que o Joca Ramiro tinha desistido da Jagunçagem. E ele começou a pensar, não, será que o Antenor não tá com a razão? Porque o Joca Ramiro sumiu de verdade. Inclusive, a gente começa a pensar, né? Cadê esse bendito desse Joca Ramiro? Porque a única vez que a gente viu o Joca Ramiro vivo e atuante foi na fazenda do Celorico Mendes, né? E lá no começo, que é o futuro da história, né? É, na verdade é o passado, porque quando eles estão, sei lá... Ai, é que é muito complicado. Quando ele era jovem, que ele ainda não era jagunço, na fazenda do padrinho dele. No início do livro que ele fala, o Joca Ramiro já tá morto. Ah, é? Quem morre é o outro lá, é o... É o Medeiro Vaz. Medeiro Vaz, tô confundindo, é verdade. Tá vendo? Olha quantas situações que a gente tem que lembrar, né? E aí vai passando os dias, tal, né? Eles estão ali naquela situação, mas eles não lutam novamente. Pelo menos por enquanto, né? Não, até teve, né? Nesses 11 dias ele fala, certo que a guerra ia indo, demos um tiroteio mediano, uma escaramuxinha e um meio combate. Que isso merece que se conte? Então, tem umas batalhas que ele... Ah, isso aí faz par da vida mesmo e segue. É, já que já estamos aqui na chuva, né? Um pouquinho mais pra frente, o Hermógenes chama ele de novo, dá uma elogiada e ele é muito esperto. Ele já vai me pedir alguma coisa, já sei lá. Mas, na real, o que ele tava tentando fazer aqui era meio que chamar o Riobaldo pra ficar do lado dele, pra quando ele começasse a... Deixa eu pegar o texto certo aqui. Ele falando... E foi que não errei na sensação de que ele ia pedir alguma coisa. O que o Hermógenes queria me prometer era que, em breve, iam estar acabados aqueles riscos de trabalho e combate, com liquidados os bebelos, e então a gente ficava livre pra lidar melhormente, atacando bons lugares, em serviço pra chefes políticos, e que, nessa ocasião, ele queria me escolher pra comandar uma parte dos seus. Por ser isso de minha rija competência, cabo de turma. É interessante a resposta do Riobaldo aqui. Primeiro, ele fala que não quer. E, segundo, ele deixa uma deixa. Deixa uma deixa. Eu aproveitei pra dar uma deixa. Joca Ramiro, eu disse. Meio que... Oi, Hermógenes. Você não tá esquecendo que você tem um chefe, não? Você tá tendo planos aí, lá pra frente. E o Joca Ramiro? Onde é que fica nisso tudo aí? E aí, ele meio que dá uma desconversada, mas, pra mim, já foi... Ah, isso aqui vai ser o cara que vai matar. Eu tenho certeza que vai ser ele que vai matar o Joca. Eu só quero ver como é que isso vai acontecer. Isso, eu tô ansiosa. Tem muitos detalhes desse livro que a gente já caçou, que eu quero muito ver como é que vão se desfazer os enredos mais pra frente, né? Inclusive, alguns, né, Carol? Que a gente suspeita fortemente, mas a gente não falou nada aqui, pra não estragar a leitura de vocês. Porque, se vocês não pegaram, cada um vai pegar no seu tempo. Enfim. E aparece mulher na história de novo, né? As famosas primas. Que saco isso. Eu sei que faz parte, né, da situação, e não vou me iludir, só que não é um romance amoroso, né? É um romance porque é uma novela, né? Ah, era um monte de homem andando no meio do sertão. Uma hora eles têm as necessidades sexuais deles, não tem jeito. E aí, eles estão lá parados, esperando chegar o grupo. Falta mulher. Aí, eles vão atrás e não acham, né? Tem um boato de que tem mulher, não sei aonde, aí vai lá, um... Ah, não tem nada, só tem uma véia com uma venda lá, que não tem nada a ver. E aí, e aí? Mas aí eles chegam num lugarzinho, e aí tem um monte de mulher. Isso. E as mulheres também, tudo sem vergonha, né? Porque ainda fala aqui, né? As mulheres vinham dar umbigadas, tiravam a roupa, cavalheiros levavam damas nas moitas, no escuro do sebo. Outros desafiavam outros para brigar. Pra quê? Porque não gozaram geral? Mas com educação, sem desordens? Saber aquilo me entristecia. Então, você vê que o Riobaldo, ele é homem, precisa satisfazer as necessidades dele e tal. Ah, ele é mais na dele, né? Mas ele é educadinho, né? Aí, aí. Eu não me conformo com isso, né? Mas tá bom. Você é mulher, Carol. Pois é. Bom, a gente vê que o Paspe, que ele começa a ficar doente, né? O Paspe não. O Riobaldo adoece, e o Paspe começa a cozinhar alguns chás pra ele, né? Pra ver se ele melhorava, né? Então, tem o de Marcelo, o de erva doce, o de Lozna. E eu acho engraçado que tem muita gente que acha que chá resolve tudo, né? Ainda, né? Ainda. Ah, mas mal não faz, né? Depende do chá. Ah, mas mal não faz. Um carinho, né? É. Aí, o que acontece? Quem volta? Ah, não. Antes de ele voltar, deixa eu só mencionar uma coisa que achei bem legal aqui. O mau humor matinal do senhor Riobaldo. É muito engraçado essa parte. Ele começa a reclamar que, de repente, ele começou a ficar bravo. Todo mundo ele ficava bravo. Ele conseguia só pensar na pessoa e a braveza dele mudava de foco pra aquela pessoa. Ai, gente. E aí, foi então que eu acertei com a verdade fiel que aquela raiva estava em mim, produzida. Era minha, sem outro dono. Como coisa solta e cega, as pessoas não tinham culpa de, naquela hora, eu estar passeando, pensar nelas. Hoje que, enfim, eu medito mais nessa agenciação encoberta da vida. Fico me indagando. Será que é a mesma coisa com a bebedice de amor? Esse é o Riobaldo, né? E aí, ele lembra de um conselho de quando ele dava aulas lá pro Zé Bebelo, que eu achei sensacional esse conselho. A gente carece de fingir, às vezes, que tem raiva. Mas a raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. o que isso era falta de soberania e farta bobice e fato é. Sensacional esse conselho. E serve pra muita gente hoje, né? E é muito real. É muito real. Às vezes, você alimenta uma raiva de uma pessoa, essa pessoa não tá nem aí pra você, mas ela acaba possuindo uma grande força, né? Um grande poder sobre você. O que me lembra um ditado que você ficar com raiva de alguém é como se você estivesse tomando veneno e querendo que ela morra. Né? Pois é. Exato. Sem remorso, sem mágoas, pessoal. É isso aí. Agora sim, alguém volta. Quem que volta? Sim, pois é. Ele tava lá, o Riobaldo pensando, né, tal. E de repente, ele escuta um fife de um pássaro. Sabiá ou saci. De repente, dei fé e avistei. Era de Adorinque chegando. Ele já parava perto de mim. E aí, o Diadorinque chega numa boa. Como você tem passado, Riobaldo? Tá contente por me ver? Esse é um debochado. E o Riobaldo fica naquela vou correndo atrás, abraçar ou não, porque aí eu vou dizer que eu tava com saudade ou também eu tenho que estar bravo com ele e aí, como é que fica essa minha braveza porque ele me abandonou e eu não posso dar indícios de que eu tô muito feliz aqui com ele. É muito engraçado. Parece muito mulher isso aqui, viu? Reação de mulher aí do Riobaldo, é. Pois é. Eu acho que mais que reação de mulher é reação de apaixonado. E aí, o Riobaldo ainda fala assim Ah, pois, por onde andou esse mal-pergunto? E aí, o Diadorinque fala Ah, eu me machuquei, tava resolvendo os negócios. E aí, o Riobaldo fica bravo. Então, por que você não veio pra cá ficar com a gente aqui? A gente podia cuidar de você? Não, você tem que se meter aí no... Tem mó DR, né? É, doente não foge pra um recanto no mato solitário. Consigo, feito bicho faz. Aquilo podia não ser verdade. Afiguro. Aí, bem que criei suspeitas onde o Diadorin não teria andado ido e que feia ação pra aprontar com parte na fingida história. Na real, antes, ele fala que ele acha que o Diadorin tinha ido junto com o Joca Ramiro. Então, aí aqui, enquanto eles estão aí se brigando e se ajeitando, aparece um outro cara chamado João Goianha, que era um testa-chefe. É esse cara que eu tava falando. Esse João Goianha. Ai, Goianha. Esse cabra aí. ele começa também a falar, né, das coisas, fala do Zé Bebelo e aqui é onde que ele fala que o Zé Bebelo enfrentou ele sim, mas que ele não não tinha morrido, né, tal. Aí aparece um outro cara, o So Candelário, aí você vê que o pessoal começa a voltar mesmo. Aparece o Fafafá. Isso, e esse So Candelário aí é o cara, né? É. Ele ainda fala assim, So Candelário. Esse era alto, trigueiro azul, quase preto, com bigode amaralecido. Homem forçoso, homem de fúria. Mandou o que mandava. Depois então que relatam essa chegada soberana aí do So Candelário, ele conta o caso de um preso. Ele falando pro doutor, né, ah, mas o que eu antes não contei o do preso, meio que lembrei de uma história aqui que eu tava esquecendo de contar pra você. E aí, enfim, eles pararam num lugar lá, fizeram uma tocaia meio que numa fazendinha ou alguma coisa assim. Chegou um pessoal do Zé Bebelo, e aí rolou uma guerra e tal, e aí meio que ficou preso dentro da fazendinha um jovem do bando do Zé Bebelo, um rapaz ainda, novinho. Isso. E aí fica, e agora? O que a gente faz com ele? Porque o cara não morreu na guerra. Não podemos soltar o cara. Porque ele vai voltar e vai levar notícias e vai contar como que a gente tá e tal. Mas também vamos matar o cara sem motivo nenhum aqui. O cara tá bem, não tá nem machucado. Então, o Riobaldo acha que prenderam ele, porque só aparece o rapaz preso, e ele falou, vixe, o Hermógenes vai torturar esse cara. Trouxeram pro Hermógenes, né? E ele fala, ah, eu nem vou fazer amizade com o rapaz pra não me apegar a ele, né? Isso. Mas aí acontece uma coisa surpreendente. O Sou Candelário, que tinha dominado ali a liderança, pelo menos por um breve período ali, na real, primeiro acontece um negócio bem legal, que separam dois caras aqui que eram conhecidos por ser super brutos, super violentos. Eles passam os dois com uma faca do lado do Riobaldo, e aí o Riobaldo fica e eles que vão matar, né? Aí ele fica ruim, ele começa até a ficar meio zoado. Mas no fim, o que acontece é que o... Quando eles levantam o acampamento, vamos embora, a gente tem que ir embora, de repente ele vê o jovem num cavalo indo embora junto com eles. Ah, o que aconteceu? Não, ele é baiano, pra Bahia volta, vamos levar mais adiante, pra se soltar pra lá. Me alegrei de estrelas. O Riobaldo fica mó feliz. E aí o cara foi solto por causa do socandelário, que realmente parece uma pessoa de bastante ética, apesar da firmeza de liderança dele. É, o que eu achei interessante é que aí eles descobrem que o Zé Bebelo pegou um grupo cheio de armamentos e animais, eles conseguem interceptar, né, essa... É, é desse grupo aí, né? Isso, e aí eles pegam esses animais, né? Tanto que o Riobaldo fala, ah, agora sim, vou poder andar a cavalo, não vou ter que ficar andando a pé. Ele gosta, né? Ele gosta da vida mansa, né? A vida mansa, cara, vou andar no sertão. Escolhas, Thiago, escolhas. Tá, eles estão ali, eu não entendo, eles não têm um mapa que guia eles, ou eles não têm um plano, ó, a gente vai pra tal lugar, eles deixam a vida me levar, a vida leva eu, né? seguindo conforme os dias vão andando. Eles conhecem muito bem a geografia, tanto que o Riobaldo é contratado pelo Zé Bebelo pra ensinar a geografia também. Exato, tanto que naquela, naquela parte quando aparece a Ana do Zuz, é que ela fala, vocês vão pra tal lugar, ele fica, não, mas lá é, é deserto, a gente tá indo pra não sei aonde, então realmente eles conhecem bastante. eles não estão perdidos andando a esmo, né? É, e o Google Maps ainda tava longe de ser inventado, né? A gente que ficou muito preguiçoso, né? Pois é. Hoje em dia a gente depende super do GPS. Eu lembro de dirigir com o Guia 4 Rodas impresso no carro, acho que ainda tenho ele no carro. Eu nem sei o que é isso, de verdade, porque eu tenho carta, sei lá, 10 anos, então eu realmente não tenho. Era um GPS em livro, você comprava um mapa da cidade inteira com um super índice sensacional, você falava, eu quero chegar em tal lugar, aí antes de sair você gastava os seus 10, 15 minutos pensando na rota, e aí você tinha o seu copiloto, que era o seu navegador no carro que falava, vai aqui, vai ali, era uma beleza. Você estava ferrada comigo, hein? Porque eu entro no carro e eu durmo, gente. Não tem jeito. Eu passei uns perrengues com a Renata, a Renata é muito perdida. Ela não dorme, mas ela é muito perdida. É inventar o Google Maps e eu guardo ele porque algum dia se eu estiver em apuros... É, não tiver internet, né? Não vou usar nada, eu só carrego o peso a tua casa. E tem um dele e tem um guia de rodovias também. Que pensa, como é que você vai para uma cidade que você nunca foi sem um GPS? Então, não vai, né? Vai, com o guia quatro rodas de rodovias. Como que não? Pois é. Bom, voltando aqui, a gente vê que o cavalo do Riobaldo, ele dá meio que, sei lá, uma revoltada, né? Ele fala, meu cavalo filosofou, refugou baixo e refugou alto. Então, deve ter trotado, né? Sei lá. Se puxando para a beira da mão esquerda da estrada, por pouco não deu comigo no chão. Ah, isso foi aquela parte do demo, né? O Socandelário tinha escolhido três pessoas, o Riobaldo, o Diadorim e o... Esqueci o nome do outro. Cassange. Isso. Cassange, isso. Para irem conseguir informações, porque eles precisavam partir, mas ele falou, não, não vou antes de ter notícias. E aí vão os três, o Riobaldo fica para trás e aí o cavalo se assusta com um redemoinho que acontece na frente dele. Deve ser bem comum, assim, em terras de sertão aberto. É. E aí vem uma folha meio que no olho do cavalo, o cavalo dá uma desesperada. E aí ele dá uma filosofada e conversa um pouco com a gente, achando que o demo mora nos redemoinhos. É legal essa parte. É legal, é muito bacana. Eles ficam um dia sem notícia e até o Riobaldo fala, mas como é que a gente vai conseguir notícia que não tem ninguém nesse lugar que a gente veio aqui? Mas aí ele fala, ó, mas Socandelário não era tolo nas mesas. No outro dia notícias tivemos. E que, dali a lá, as notícias todas andaram de vir em lote e réstia. E o Ricardão deu fogo no ribeiro do veado, Titã Passos pegou trinta e tantos deles num bom combate no esporão de serra, os bebelos se desabelhavam os uretas debaixo de fatos machos e zuo de balas. Há tanto, a gente em festa se alegrava, que é o que a gente falou no começo do áudio de hoje. Os bebelos estão perdendo as várias frentes onde eles estão. Seu Hermógenes passou obra de seis léguas vai dar combate. Isso. Ele saiu lá. Então, na verdade, ele foi numa outra batalha. É. E aí, quem que eles vêm vindo lá longe? Quase Jesus Cristo a coisa aqui, né? Caos, um alvoroço. Eu fiquei pensando, nossa. É a volta de Cristo em Jerusalém a coisa aqui. Impressionante. E aí, eles falam, Jaca Ramiro, Jaca Ramiro tá vindo e começa uma gritalhada lá. O seu candelário pulou em cela assim como ele sempre era. Mola de aço. Deu um galope e encontro. Nós todos de começo ficamos atarantados. Vi um sol de alegria tanta nos olhos de Diadorim até me apoquentou. Eu tinha ciúme. E aí, o Diadorim fala, Riobaldo, tu vai ver como ele é. Eu falei, gente, o homem deve ser um homem, né? Deve ser quase o Rodrigo Hilbert, né? Mas ele era o pai do Diadorim, não é? Sei lá, gente. Isso aí que nunca ficou muito claro, né? A princípio ele é o pai, eu ainda acredito nisso. No começo ficou muito claro que ele era o pai dele. Mas vamos lá. Muitas coisas ficaram claras que agora estão escuras. Isso aí, zona cinza são horrorosas. É. Enfim, o Jaca Ramiro vem ao encontro deles. E aí, cadê a narração de como ele era? Era ele num cavalo branco, cavalo que me olha de todos os altos, numa cela bordada de jequié, em lavores de preto e branco, as rédeas bonitas, grossas, não sei de que trançado. E ele era um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos. Como é que eu vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos anelados? O chapéu bonito? Ele era um homem, liso, bonito. Nem tinha mais outras coisas em que se reparar. A gente olhava sem pousar os olhos, a gente tinha até medo de que, com tanta aspereza da vida do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse, cortasse. E quando ele saía, o que ficava mais na gente, como agrado em lembrança, era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida, nem tristeza. Uma voz que continuava. que presença sensacional. Esse devia ser assim. E já tinha meio que uma prévia disso com a chegada do Sul Candelário, que foi mais, assim, foi um tanto retumbante, mas essa aqui supera muito. Eu gosto que o Guimarães Rosa, ele gosta de dar essa narrativa. Então, desde o Zé Bebelo, que era um homem baixo e gesticulado, e se vestia bem, até o Hermógenes, que tinha um pé cheio de frieira. E ele faz a gente ter repulsa e ter admiração, né, pelos personagens. Eu achei isso bem legal. E aí, o Diadorim se aproxima do Jaca Ramiro com lágrimas nos olhos, pega a mão dele e dá um beijo, né? E o Jaca Ramiro fica olhando assim, né? Ele fala, docemente achável, com calor diferente de amizade. Onde você tá isso aí, Carol? A quantia que ele gostou. Tiago, eu li um a mais. Li um a mais, Carol? Eu que fiz isso agora. Eu parei aí, eu falei, pronto. Então, olha, isso aí é o começo de amanhã, hein? Então, corta essa parte. Não vou cortar nada. Poxa, vida, desculpa, pessoal. Eu me empolguei hoje na leitura. Então, amanhã a gente retoma. Mas, assim, voltando nessa característica, é bonito de ver o Guimarães Rosa fazendo isso, mas a gente consegue ter esse tipo de experiência na nossa vida mesmo. Tem pessoas que marcam a gente quando a gente conhece, a gente talvez não consiga dizer em palavras tão bonitas assim. Mas, eu pelo menos tenho muito esse negócio de ver uma pessoa, mesmo que eu não conheça, ver ela meio de longe assim, e já meio que desenhar como é essa pessoa, tanto pro bem quanto pro mal. e a gente já faz os nossos pré-conceitos mesmo de, ah, essa pessoa é parva, essa pessoa é boba, essa pessoa é importante, essa pessoa tem que tomar cuidado. É. E tudo mais. A gente tem meio que esse senso mesmo. Eu acho bem legal mesmo, porque é isso, são os pré-conceitos que a gente tem antes de conhecer uma pessoa a fundo, né? E a gente vai apurando essa sensação aí, viu? No começo a gente erra muito, mas com o tempo a gente vai vendo que, olha, bem que eu tinha sacado que isso aqui ia dar nisso, sabe? Mãe é muito assim, né? Mãe olha e vira e fala assim, gostei dele, não. Gostei desse aí, não, viu? Toma cuidado. Você conheceu o Fernando bem novinho, né? Eu tinha nove meses quando eu conheci o Fernando. Eu nem lembro disso, obviamente. E sua mãe já gostou disso, né? Ah, sim. Mas o engraçado é que éramos eu, minha irmã gêmea e o Fernando. Nós três crescemos juntos, né? Então, a minha mãe tinha o Fernando mesmo como filho, né? A Carol já casou prometida, já, né? Já arranjou o casamento antes da pubertade. Verdade. Apesar de que a gente só começou a namorar depois dos 18, porque a gente era muito amigo. Olha aí, prova de que amizade entre homem e mulher pode funcionar, hein? Sim. Eu e o Tiago somos amigos, pessoal. Mas a gente já está casado, né, Carol? Tem gente que diz que homem e mulher solteiro não pode ser amigo. É uma grande bobagem, né? Se bem que o seu C.S. Lewis fala um pouco sobre isso em Quatro Amores, né? É a parte bem legal do livro. Mas, divagamos. Estamos agindo como Riobaldo. Isso aí. Chega por hoje. Até amanhã, então. Amanhã, páginas 182 para nós mortais. A Carol já vai começar na 183, né? Até 202. Isso aí, pessoal. E chegando ao finzinho da semana, né? É. ter um descansinho aí no final da semana e metade do livro, né? É isso aí. Beleza, então. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau.